Menina bonitinha do corpo de violão 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 Anderson, gravações e gás, Marcio e o CD, gravando tudo ao vivo, Marcio e Alporrozeiro. Tá estourado, vaqueiro, eu tô, eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi. Tá estourado, vaqueiro, eu tô, eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi. Alô, meu parceiro Andrei do Paredão, toda a turma de Tainópolis que curte Marcio e Alporrozeiro. Um grande abraço, um paredão ligado, caminhão de cerveja, mulher dançando solda e assontar mais cerveja. Um paredão ligado, caminhão de cerveja, mulher dançando solda e assontar mais cerveja. Eu sou vaqueiro, tô estourado, na minha fazenda mais de um milhão de gado. Eu sou vaqueiro, tô estourado, na minha fazenda mais de um milhão de gado. Tá estourado, vaqueiro, eu tô, eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi. Tá estourado o maqueiro, tô sim, eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando soda, carção pra minha cerveja Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gado Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gado Tá estourado o vaqueiro, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Quer beber, quer beber E bota a sela no cavalo que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr O sanfoneiro puxa o pole que a galera quer dançar Até o dia clarear Vem dia 29 de julho do Parque Santa Maria Marcial Porroseto do Rocha Eita, porrosa! Vai ser bom demais! Anderson Gravações O Coral de Pico Os litros de uísque eu tô descendo é de caixa Desce igual cachoeira na bocada mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmanteiro O paredão na pista hoje é a parra do vaqueiro Os litros de uísque eu tô descendo é de caixa Desce igual cachoeira na bocada mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmanteiro O paredão na pista hoje é a parra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber, quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo, que o vaqueiro quer correr, quer correr, quer correr Ouça o foneiro, puxa o pole, que o vaqueiro quer dançar, até o dia cariar É Marcial Porroseira ao vivo, grava aí Gasparzinho CDs O cinto de um uísque eu tô descendo é de casa, desce igual cachoeira na bocada mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmanteiro, o paredão na pista hoje é a parra do vaqueiro O cinto de um uísque eu tô descendo é de casa, desce igual cachoeira na bocada mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmanteiro, o paredão na pista hoje é a parra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber, quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo, que o vaqueiro quer correr, quer correr, quer correr Eu sou foneiro, puxa o pole, que o vaqueiro quer dançar, até o dia cariar E bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber, quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo, que o vaqueiro quer correr, quer correr, quer correr Eu sou foneiro, puxa o pole, que o vaqueiro quer dançar, até o dia cariar Música 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 Alô minha turma de Raul Ferraz Que assim de agosto é marcial forrozeiro do parque de vaquejada do Pedro e o Cabobo Mas cê bom demais, tá todo mundo combinado Música Visualizei mas não vou responder Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai vir Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Eu não sei que você é um abraço Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá para as três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Visualizei mas não vou responder Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai vir Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Mas se o seu telefone tocar Lá para as três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá para as três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Vá de se aborrer Vá de se aborrer Vá de se aborrer Eu nunca entendo Alô, minha turma de Monster Poto! Bola teto, paredão! Toda rapaziada é que curte o Marcial Forrozeiro! Vamos, João! Hoje ela tá pirada pela madrugada Com jeito de santa e de santa não tem nada Sempre preparada pra qualquer parada A traição do ex deixou ela revoltada E bateu na minha casa toda perfumada Falando que minha voz deixou ela excitada Então entra danada, apoga essa mágoa Ela acha que hoje a noite é sempre se alimentada Então senta, senta e consenta Experimenta, é mexe gostoso que o papai te arrebenta Vem que afogenta, pipi me senta Vem devagarinho, acha que tu representa Senta e consenta, experimenta É mexe gostoso que o papai te arrebenta Vem que afogenta, pipi me senta Vem devagarinho, acha que tu representa Hoje ela tá pirada pela madrugada Com jeito de santa e de santa não tem nada Com jeito de santa e de santa não tem nada Sempre preparada pra qualquer parada A traição do ex deixou ela revoltada E bateu na minha casa toda perfumada Falando que minha voz deixou ela excitada Então entra danada, apoga essa mágoa Ela acha que hoje a noite é sempre se alimentada Então senta, senta e consenta Experimenta, é mexe gostoso que o papai te arrebenta Vem que afogenta, pipi me senta Vem devagarinho, acha que tu representa Senta e consenta, experimenta É mexe gostoso que o papai te arrebenta Vem que afogenta, pipi me senta Vem devagarinho, acha que tu representa Senta e consenta, experimenta É mexe gostoso que o papai te arrebenta Vem que afogenta, pipi me senta Vem devagarinho, acha que tu representa Sente, concentra, experimenta, pega o negócio do que passa e te arrebenta Vem te afogenta, que pinicenta, vem devagar e mostra que tu representa Show! Alô minha galera do Arsado, do grupo do Marcia Forrozei, tamo junto! Nossa briga foi feia, tá tudo terminado Por isso quero beber, só acho que pego fechado Tô rodando a cidade, solidão tá no banco do lado Nossa música tocando, o som do meu carro Não tá fácil ficar se você tem a menina Tô procurando o gosto, uma conveniência Tô precisando beber com emergência Tô remoendo o que ela me falou, dessa vez acabou, acabou Tô procurando o gosto, uma conveniência Tô precisando beber, essa nota tocando, eu me acabo na pilha Não tá fácil ficar se você tem a menina Nossa briga foi feia, tá tudo terminado Por isso quero beber, só acho que pego fechado Tô rodando a cidade, solidão tá no banco do lado Nossa música tocando, o som do meu carro Não tá fácil ficar se você tem a menina Tô procurando o gosto, uma conveniência Tô precisando beber com emergência Tô remoendo o que ela me falou, dessa vez acabou, acabou Tô procurando o gosto, uma conveniência Tô precisando beber, essa nota tocando, eu me acabo na pilha Não tá fácil ficar se você tem a menina Tô procurando o gosto, uma conveniência Tô precisando beber com emergência Tô remoendo o que ela me falou, dessa vez acabou, acabou Tô procurando uma conveniência, tô precisando beber Eu me acabo na pinga, não tá fácil ficar sem você, minha menina Tô procurando um posto, uma conveniência, tô precisando beber Pretergência, tô remoendo o que ela me falou Dessa vez acabou, acabou Tô procurando conveniência, tô precisando beber Essa moda tocando, eu me acabo na pinga, não tá fácil ficar sem você, minha menina Vai ser poder! Eita porra, Zé! Uh! Uh! Aposto que tiver de fora, não vai apostar no romance da gente Comentão que não vai dar certo, porque somos bem diferentes Mas o tribunal do amor, quem bate o martelo é o coração E no julgamento final, ele decidiu, não tem separação Eu quero o bacinho e você cinema, sempre discutimos e tenta te ver Você querendo assistir a novela, e eu querendo ver o UFC Eu quero o bacinho e você cinema, sempre discutimos e tenta te ver Você querendo assistir a novela, e eu querendo ver o UFC Ninguém vai entender Assim é o nosso amor A gente briga, mas o que a gente acabou Assim é o nosso amor Tem altos e baixos, mas ele nunca acabou Assim é o nosso amor Assim é o nosso amor A gente briga, mas nunca se separou Assim é o nosso amor Tem altos e baixos, mas ele nunca acabou Assim é o nosso amor Aposto que tiver de fora, não vai apostar no romance da gente Comentão que não vai dar certo, porque somos bem diferentes Mas o tribunal do amor, quem bate o martelo é o coração E no julgamento final, ele decidiu, não tem separação Eu quero o bacinho e você cinema, sempre discutimos e tenta te ver Você querendo assistir a novela, e eu querendo ver o UFC Eu quero o bacinho e você cinema, sempre discutimos e tenta te ver Você querendo assistir a novela, e eu querendo ver o UFC Assim é o nosso amor Assim é o nosso amor A gente briga, mas nunca se separou Assim é o nosso amor Bem altos e baixos Bem altos e baixos, mas ele nunca acabou Assim é o nosso amor A gente briga, mas nunca se separou Assim é o nosso amor Bem altos e baixos, mas ele nunca acabou Assim é o nosso amor Assim é o nosso amor Assim é o nosso amor Alô, minha vaquera de todo o Brasil Isso aqui é Marcial Porrozeiro Na onda da novinha Tome shot Ô novinha, você vai, sai com quem? Ô novinha, você vai, sai com quem? Ela me disse certa, ela pescada, só saiu com quem tem Ela me disse certa, ela forrozeira, só saiu com quem tem Ô novinha, você é tudo o que eu quero Ô novinha, você é tudo o que eu quero Ela me disse, eu só saio de camara amarelo Ela me disse, eu só saio de camara amarelo Ô novinha, não tem o Land Rover e nem da de rã Ô novinha, não tem o Land Rover e nem da de rã Ô novinha, mas se eu te pegar Ô novinha, mas se eu te pegar Ô novinha, eu tenho o Golf Vermelho e tua mãe de pegador Ô novinha, eu tenho o Golf Vermelho e tua mãe de pegador Ô novinha, mas se eu te pegar Eu te dou o meu amor Ô novinha, mas se eu te pegar Eu te dou o meu amor Ô novinha, mas se eu te pegar Ô novinha, mas se eu te pegar Novinha não tem o lanche, roberi nem da de rã Novinha não tem o lanche, roberi nem da de rã Novinha, mas se eu te pegar Novinha, mas se eu te pegar Novinha, mas se eu te pegar Novinha, eu tenho o golfe, roberi, fama de pegador Novinha, eu tenho o golfe, roberi, fama de pegador Novinha, mas se eu te pegar Eu te dou o meu amor Novinha, mas se eu te pegar Eu te dou o meu amor Será que é mais se eu for você? Eu te dou o meu amor Eu te dou o meu amor Eu te dou o meu amor Eu te dou o meu amor